Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelino. Hoje vamos aprender uma prática do budismo. Quem vai nos explicar é a monja Hei Xingandra. Ela é do Zen Budismo. Vamos aprender a meditação Zazen. E antes de começar essa prática, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angelino, acione o sininho para saber das novidades e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Olá, você que está aqui, alguns momentos aqui comigo. E eu quero oferecer para vocês o Zazen. Zah é sentar, Zen em presença absoluta, profunda consciência. Eu sou a monja Hei Xing, sou do budismo Zen, do Zen Budismo. E o nosso portal principal na prática dos ensinamentos de Buda, de Shakyamuni Buda, é o Zazen. É o portal principal. Então nós vamos fazer uma prática rapidinha aqui, que eu quero convidar você. Uma prática da respiração consciente. Mas uma prática em que você vai prestar atenção na sua respiração, no seu corpo, e observar tudo o que acontece na sua mente, ao seu redor, em você mesmo, em você mesmo. Se você estiver dirigindo, não faça essa prática. Faça assim, em casa, assim. Você levanta, senta-se na cama, já faz essa prática. Um pouquinho só, um minutinho, dois. Ou então depois você tira um momentinho do seu dia, está trabalhando no computador, para um pouquinho e faz. Ou, não, gostou? É bom? Se é bom, se é ruim, você vai saber. Se for ruim, é bom também, viu? Não é para ser bom nem ser ruim. É apenas sentar. E experimente que, ao apenas sentar, quem você vai encontrar? Você, você mesmo, é você mesmo, do jeitinho que está. Perfeito como é. Não queira ter uma outra cabeça que não seja a sua. Então, essa respiração consciente é o momento em que a gente observa todos os sons, todos os movimentos ao seu redor, como está acontecendo aqui ao lado, com a participação especial das minhas crianças, que sempre participam das minhas lives meditativas. Eles são o som de fundo. Bom, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, onde você está, tente, né, assegurar um momento mais tranquilo. Busque isso, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Estão ouvindo? Os cachorrinhos, eles reagem aos sons. Nós não somos, muitas vezes, diferentes aos cachorrinhos, né? A gente reage às coisas. Mas eu vou fazer o seguinte, vou continuar na prática, né? Podemos continuar na prática, sim? Então, você, primeira coisa, pegue uma cadeira, sente-se numa cadeira firme, não pode ser um sofá, porque o sofá é fofinho. Se você fizer, você vai ficar assim, aninhando, aninhando, puff, e não adquire aquela presença, né? Aquela coluna ereta. Tem que ser um assento firme, não precisa ser um duro, mas firme que permita que a sua coluna fique reta, que a sua coluna fique ereta. O importante no Zazen é a coluna ereta, manter a nossa coluna reta, ter consciência dessa nossa coluna, né? Pensando que tem um fio puxando alto da nossa cabeça, nós bem sentados sobre os isquios do quadril, nós temos dois ossinhos aqui no quadril, né? Então, a gente senta bem sobre esses ossinhos do quadril, numa cadeira firme, reta, ou numa almofada. Tem pessoas que sentam numa almofada redonda, sentam com a perna direita sobre a coxa esquerda, e a perna esquerda sobre a coxa direita é lótus completo. E tem gente que faz meio lótus. Não se preocupem com isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês acessem o Zendo Brasil, o Facebook, a nossa programação que explica como sentar em Zazen. Aqui eu vou fazer uma coisa mais rapidinha, né? Assim, para que vocês possam adaptar em qualquer situação do dia. Vocês estão trabalhando? Vão se levantar? Vão fazer alguma coisa? Não. Deixa eu dar uma paradinha para mim mesmo, né? Eu vou parar um pouquinho. Perceba a sua coluna, o alinhamento da sua coluna. Perceba a sua coluna cervical, né? Como ela funciona, como ela está. A cabeça não cai, a cabeça nem levanta. Nós ficamos com a cabeça reta. A única coisa que acontece são os olhos. Eles pousam 45 graus. Eles ficam pousados. Nós não fechamos os olhos no Zazen. Que eu brinco, né? Se com o olho aberto a gente já viaja na maionese. Com o olho fechado, então, a viagem é cósmica. Então, no Zem, o que a gente recomenda? Os olhos ficam abertos, sim, só que pousados. Você sabe onde você está. O Zazen não é para a gente criar um espaço que não exista, né? Não é para você criar uma ideia de situação, né? Não. É basicamente essa presença em que você pousa os seus olhos, sabe que você está na sua sala, no seu ambiente. Não é para você se ausentar. Ao contrário. É estar presente. Então, a primeira coisa que eu recomendo é isso. Coluna ereta, costura ereta, bem sentada sobre os iscos do quadril, que nos dá muito apoio, né? Você pode deixar as mãos sobre os joelhos, como você achar melhor. Ou você pode fazer o mudra cósmico, que é uma postura de mãos que ajuda muito a gente. O mudra da meditação representa o cosmos. A mão direita aberta, a esquerda pousa sobre a direita, e os polegares tocam bem suavemente. A mão direita embaixo, a esquerda sobre a direita, os polegares se tocam suavemente, e você pousa o mudra sobre as suas pernas, na coxa, encostando na barriga. Muitas vezes os polegares ficam na altura do umbigo. Vai depender do corpo de cada um, das condições de cada um de vocês. Então, a gente fica assim, ó. Só essa proposta de organizar o corpo já trouxe você a sua atenção para você, para o seu corpo. O Zazen já começou. Você está ocupando a sua mente, organizando o seu corpo para sentar alguns minutinhos, para fazer essa respiração consciente. Então, você faz. Alinhou, coluna erétrica. Ah, monja, eu tenho muita dor nas costas. A gente tem muitos vícios de postura. E é nessa hora do Zazen que a gente observa como a gente tem vício de postura. Especialmente por conta de computador, celular. A gente fica com a cabeça muito baixa, né? Nossa cabeça pesa seis quilos. E muitas vezes a gente fica com a cabeça baixa por causa do WhatsApp, celular. E muitas vezes dá dor na cervical. Então, preste atenção. Quando a gente faz Zazen, a gente volta para a nossa postura. E é muito importante. Isso é saúde para o nosso corpo também. Então, quando a gente faz o Zazen, a gente está trazendo uma atenção para a nossa saúde, postura e atitude. Simples assim. Não queira nada mais que além disso. Agora, não força. Se você tem lordosa, escoliosa, algum problema de coluna, não força. Mas muitas vezes é hábito, é postura viciada. Aí é legal, devagarinho, você se reeducando para a coluna ereta. Vocês não sabem. Aprendendo isso, observando isso, tudo na sua vida vai mudar. atitude em reunião, como caminhar, como falar com as pessoas, vocês vão perceber a coluna de vocês. Aí vocês vão alinhar. Ao alinhar, vocês estão trazendo para a presença, onde vocês estão. Então, nos Zazen, você senta numa cadeira, coluna ereta, as pernas não ficam abertas demais, nem juntas, um punho entre os joelhos. Então, as suas pernas ficam bem alinhadinhas, bem assentadas no chão, como uma raiz de uma árvore. Então, os pés bem assentados no chão, a coluna ereta como um tronco de uma árvore, o alto da cabeça bem alinhado para cima, e a gente costuma dizer as orelhas alinhadas com os ombros e o nariz alinhado com o umbigo. Isso é importante, nariz alinhado ao umbigo, as orelhas com os ombros. Para você não ficar com a cabeça para frente, tem gente que fica, e a gente fica assim. Outra coisa, é queixo para dentro. É como se você estivesse olhando para alguém e os olhos pousam. Não projete nada, cabeça, nada, corpo, bem alinhado. Tá bom? Isso é muito importante no começo. Fazendo isso, alinhando o corpo, você também está alinhando a mente. E aí, nós vamos fazer uma proposta de um minutinho, dois minutinhos, de prestar atenção na nossa respiração e no nosso corpo, e nós vamos também observar os pensamentos que vêm, deixe os pensamentos virem, observe esses pensamentos, não desenvolva e deixe eles passarem. Volta sempre para a respiração. Vem um pensamento, observe esse pensamento, não dá corda para ele, não desenvolva, se observa, depois resolvo, depois eu penso isso, agora estou prestando atenção na minha respiração. É isso que vocês vão fazer nesses minutinhos. Tá bom? Então, vamos tentar. Eu vou tocar o sino três vezes. Zazen, zá. Zen, zá. Sentar em presença absoluta no aqui e no agora. Então, nós vamos estar em contato com a gente mesmo. Como nós estamos, como está o ambiente, como nós vamos nos sentir. Vamos fazer essa experiência? Então, eu vou tocar o sino três vezes, e aí você vai se comprometer a não se mover. É uma imobilidade. Tentar ficar quietinha mesmo. Parada, parada, sem se mover por um minuto. Conseguimos? Tem gente nos treinamentos nossos, para iniciantes, nós ficamos 20 minutos sem se mover. Em pessoas com um pouquinho de retiro, a gente faz 30 minutos e tem casos de 40 minutos. Você vê? Nós vamos fazer uma experiência de dois minutinhos. ou um. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou fazer poucos minutinhos só para você não ficar preocupado, preocupada. E depois, devagarinho, você vai criando familiaridade. Tá bom? Vamos, então, ficar com a nossa coluna reta. Criando condições da prática. Sentado, sentadas. Já se arranjou aí no seu lugar, no seu espaço? Experimente. Eu vou tocar o sino três vezes e aí você vai se comprometer a não se mover. Tá bom? E eu vou dar algumas orientações durante esse momento. o sino toca três vezes. Vamos fazer três respirações iniciais. Inspiramos com o nariz e soltamos pela boca três vezes. Podemos fazer até barulho com a boca, soltando o ar. Uma terceira vez. Aí fechamos a boca e respiramos naturalmente. Lembrando, alongando a coluna. Perceba seu corpo alongado. os olhos pousados, os olhos pousados, entreabertos. Inspira e expira. Observe a expansão do abdômen quando inspira, do tórax, o ar entrando no nosso pulmão. Perceba esse caminho. Expandindo na inspiração. E a expiração, a contração, o esvaziamento do nosso pulmão, a contração do tórax, as costelas, comprimindo o abdômen. na expiração, contraindo. E agora, de novo, a inspiração, a expansão do nosso corpo, ao inspirar. Perceba o ar entrando. E ao expirar, o ar saindo, como um fole, o nosso corpo assim reage e trabalha. Acompanhe mais um pouquinho sua inspiração, a coluna ereta, mantendo o seu corpo assim. e a expiração. Faça esse acompanhamento a cada inspiração e cada expiração. Ao mesmo tempo, perceba o seu corpo imóvel, a coluna ereta, os olhos entreabertos. Se você quiser, pode fazer um leve sorriso, que relaxe a musculatura da face. Perceba a entrada do ar pelas suas narinas, a diferença de temperatura. O ar quando entra é mais fresco, quando sai mais quente. Observe. Observe as partes cobertas e descobertas do seu corpo, diferença de temperatura. Perceba essa inspiração e essa expiração. é muito importante. Se a respiração está curta, não tem problema. Inspira, expandindo. Respira, contraindo. Naturalmente. Os pensamentos que estão vindo à sua mente, observe-os, mas não desenvolva, volta para a postura, para o seu corpo e assim observe a você nesses minutinhos. Relaxe os ombros. Qualquer ponto de tensão, jogue a sua respiração lá. tente ficar assim um pouco. Você não está parado, parado. Você está em plena atividade, nessa respiração consciente. Inspira e expira tudo o que está acontecendo ao seu redor e você mesmo. Você mesmo. perceba a sua respiração, se já modificou quando você sentou. Inspira e expira todos os sons, silêncios. Inspira e expira seu corpo e seus pensamentos. deixa passar. E abandone tudo. Qualquer intenção de resultado. Esteja apenas sentado, sentado. E assim, assente a sua mente. OK, Fale. Obrigado. Você pode ficar assim por 10, 15, 20 minutos, 30, crucificar pelo menos 20 minutos por dia ou 10 minutos nessa postura. É quando tudo se assenta, mesmo parecendo que não. Agitação, pensamento, respira isso. Não rejeite. Respira e expira isso. Que seja isso. Aí você pode juntar as mãos palma com palma, onde não há mais dualidade, nem certo e errado, nem esquerda e nem direito. As mãos postas, palma com palma, você unifica a corpomente com tudo que existe. Faz uma reverência, as mãos, palmas para cima vão sobre os joelhos, você faz um pouquinho de movimento da esquerda para a direita, saindo da imobilidade, de uma forma bem tranquila, sem forçar, ativando a circulação. E assim, inspira e expira, se levanta devagar e continua as suas atividades. Na verdade, você não parou a atividade, né? A gente diz que Zazen é atividade, é prática. Então, é uma continuidade, né? Como você faz na sua vida, você acorda, corre o banheiro, faz as suas necessidades, escova os dentes, faz sua higiene matinal. Aí você senta, respira, peça atenção na sua respiração, dê atenção para você. Aí continua, aí você pega o celular, aí você vai tomar café, mas você está mais presente. Experimente, experimente passar por esse desafio, experimente inserir isso no seu cotidiano. Você vai ver como muita coisa vai mudar, e vai mudar naturalmente. Você vai se transformar de maneira natural. Cuide-se bem dessa prática do Zazen, que eu quis compartilhar muito brevemente com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.